Fala aí galera, comecei um vídeo e pra quem queria que o canal mudasse o nome, a foto e ficasse mais legal Agora é hora, eu consegui com a Jéssica e o nome do canal vai ser Enzo Jéssica E vocês vão ver a foto, vai ser muito legal o canal E espero que vocês gostem Só anunciando que, não falei que ia vir com uma revanche de vídeo Agora vai vir um pouco mais nas férias, vai vir mais tá Porque aqui também é domingo, final de semana e aí não dá né, tanto O anúncio tá aí, e vai Fica ligadão no canal Enzo e Jéssica Fala aí Jéssica, você não vai entrar no canal? Você já jogou? Vamos fazer outra gravação Vou passar um saquinho pro banheiro Então ela, essa engraçada vai aparecer Então se vocês quiserem Só aí, olha o unicórnio dela aqui ó O unicórnio da Jéssica Então, agora os vídeos vão ser editados melhor Vai ser tudo melhor Então se prepara Tchau